Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. E SIC Construção. Construindo ideias. Uma técnica milenar que exige um trabalho minucioso é a fonte de renda de uma comunidade inteira em Varzé Grande. Estamos falando das mulheres de limpo grande que dominam a arte do tear. A força nos braços e nas mãos firmes junto ao barbante, em nada, revelam a idade desta artesã, prestes a completar 60 anos. 43 deles voltados para a confecção de redes e colchas em tear. Ela diz que as costas já não são mais as mesmas. No entanto, afirma ser a única coisa que gosta e sabe fazer. Meu sustento vem da rede. É um prazer para mim, graças a Deus. Eu agradeço muito por eu ter esse serviço que eu faço, né, para mim viver com meus filhos, né. A técnica de tear é originária da cultura indígena, primeiros habitantes de Varzé Grande. Conhecimento passado às escravas e que até hoje caminha de mãe para filhas e netas, numa espécie de perpetuação da tradição. E foi assim com as cinco filhas de dona Judite. E agora também com a pequena Patrícia, que se esforça para manusear a batedeira. Esta madeira cuja função é juntar o barbante e que tem quase o tamanho e o peso da menina. A mãe dela conta que a técnica de bordar no tear é aprendida quase que naturalmente na família. Ela, por exemplo, pegou o jeito só de olhar, mas confessa que gostaria que a filha optasse por outra profissão. E o bordado fosse utilizado como lazer ou apenas para uma renda a mais. Principalmente porque o trabalho não está sendo valorizado atualmente. Falta os cuiabanos de Mato Grossense mesmo valorizar o nosso trabalho, né. Que acho que às vezes é mais pessoal de fora, turista que vem de fora, que compra o nosso trabalho. Só na comunidade de Limpo Grande, em Várzea Grande, existem cerca de 100 redeiras. Sobra mão de obra e material. Falta espaço para exposição e venda. Situação que vem desanimando as artesãs. Aí a gente pode até ficar parado, né. Não tem a saída, não está vendendo. Quase todas as redes produzidas são encaminhadas para a Casa do Artesão, em Cuiabá. A revenda é por consignação. Laura, responsável pelo setor, explica que a capacidade para receber as redes é pequena, tamanha oferta. Aproximadamente 80 redes. Gostaríamos de ter mais, mas como a oferta é maior do que a demanda, né. Se abaixasse o preço, então o custo da rede sairia bem menor para elas, para que elas pudessem vender mais barato, mais em conta, né. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti